A prefeita de Paris, Anne Dalgaux, anuncia medidas rigorosas para reduzir a poluição na cidade. A primeira delas é a proibição de veículos movidos a óleo diesel no perímetro urbano. Todos os veículos movidos a diesel, sejam carros, ônibus, micro-ônibus, caminhonetes e outros, serão proibidos de entrar na área urbana de Paris a partir de 2020. Outras medidas previstas são a ampliação da área destinada a pedestres e a restrição ao uso de carros particulares na área central da cidade nos fins de semana. A França é o país da Europa Ocidental com o maior número de veículos a diesel, 65% da frota, incluindo automóveis.